Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou comprar um carro, galera. Meu Deus, eu tô rico, cara. Eu compro carro toda hora. Família, deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu decidi comprar um carro. Vocês sabem que eu tô montando meu carro de drift, que é o Mustangão, né? Só que vai demorar, galera, porque os mecânicos, cara, não é bem assim. Eu vou levar pra oficina e eles não vão pegar meu carro pra fazer do dia pra noite, porque... Vamos falar assim, fabricar um kit ângulo não é do dia pra noite. Demora muito tempo e é tudo estudadinho, né, mano? Tem que fazer uma coisa ali, coisa ali, ajusta ali. Carro de drift é assim, é um negócio demorado, família. Não é só... O meu carro, beleza. Já faz drift, só que ele tá muito pesado, tem que reduzir peso. Tem que fazer tudo ainda, né, cara? Então eu vou demorar pra poder pegar esse carro pronto, pra poder treinar. Então eu decidi comprar um carro pra gente poder... Mano, tá aquele pau mesmo, desousar. Eu sei que não tem nada a ver um carro com o outro, o Mustang, que é um carro, o outro carro é outro carro. Tipo, não tem nada a ver, né, mano? Cuca bunda. Então eu tô negociando aqui pela internet, venha ver que conversamos. O cara mandou aqui mensagem, Alex, ó. Ele falou pra nós de lá ver o carro. E aí, vamos chegar, então. Vamos mandar aqui. Passa o WhatsApp. Passa o WhatsApp. Vamos comprar esse carro hoje. Porém, eu tenho que emprestar... Olha aí, ó, bichão, velho. Nossa senhora, eu quero chegar nesse nível, velho. Então, galera, só que o problema é que eu tenho que emprestar dinheiro. E eu mandei mensagem pro Jordi. Pra vocês verem como é que eu sou, ó. Ô, mano, foda-se. Você não tá... Tardando o dinheiro. Que que eu mando esse cara, velho? Tá louco. Foda-se. Ô, tu me empresta cinco mil conto aí, velho. Ai, contei o carro. Auditor, tampa o nome do carro. Vamos fazer suspense. Eu achei esse é pertinho. Ah, mano... Mas... Pô, é sacanagem. Tá tipo de dinheiro, né? Mas que você foda. Mano, peço na caruda mesmo, mas eu pago certinho. Porque eu não tenho dinheiro no momento, tá, família? Pra vocês verem como é que é as coisas, né? Mas eu tenho a metade do carro. O carro custa aí... Não vou falar o preço, mas... Depois eu falo. Depois que eu comprar, fechou? Acompanhe esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal aí, que é muito importante. Me segue no Instagram. Editor, coloca a minha última foto aqui do lado. Vai lá, curte essa foto, família. Me segue que eu tô postando tudo com antecedência. Então vocês aqui demoram a saber, porque o YouTube demora às vezes dois, três dias pra eu postar o vídeo. E no Instagram é rápido. Eu não me aguento, eu posto lá, né? Até pra galera que me segue lá no Instagram, tem que dar prioridade de tudo, né? Então fechou, família? Vamos que vamos. Vamos lá buscar esse carro aí. Na verdade eu não vou buscar. Vamos lá negociar. É aqui na minha cidade mesmo. Aproveita, café, que você tem alguma coisa pra fazer? Vamos lá com nós? Tem que tomar café ainda. Ah, cata-boca. Vamos lá com nós? Aonde que é? É aqui que eu vou, velho. Eu vou jogar no GPS. Pertinho. É, por aqui, mano. Na cidade é pequenininha. Vai ou não? Vamos, vamos. Até prega a mão no vídeo e deixa você a pega. É, eu tô zoando. Vamos lá então, galera. Bom, tô negociando, né, galera. Eu tô tentando baixar o preço aqui, só que o cara tá meio que se fazendo pra vender. Não baixou muito, não. É o único que respondeu. Porém, eu deixei a minha caminhonete na oficina pra trocar a mucinete que tava fazendo barulho e agora estamos sem veículo. Só que assim, não é uma boa ideia, né, Alex? Eu apareci lá de V8, né? Ah, o cara vai aumentar o preço. O cara vai aumentar o preço, né? Então, tipo assim, ó, ele não quer fechar o preço comigo. Ele falou pra mim lá. Mas eu, se eu for lá de V8, ele vai ver assim, ó, os caras aí tem dinheiro. Ah, se chama o carro nesse filme, eu pego. Fiz aí, cara, é uma boa ideia. E aí, o único carro que tem pra nós andar hoje nessa chuva, o meu Camaro, galera, tá, ó, limpinho. Na garagem, embaixo do pano. Não que eu tenho sofrer escuro, só que, cara, ontem deu um trabalhão pra lavar esse carro. Imagina essa aí na chuva agora. Vixi, olha um WD moscando aqui. Bota dentro do carro. Bota dentro do carro aí. Ô, é... Quer falar? Então, galera, eu lavei o meu V8, o Camaro. Deixei um brinco, lavei muito bem, família. Aí, temos um mustangão aí pra dar um rolezão. Hoje o meu irmão também não conhecia, né, Alex? Ele até achou do carro. Eu não andei com ele. É muito louco, né? Tá, ó. A gente não drift, sacou? Ô, não, drift vai ser o único, né, velho? Não vai ter. É, não tem ainda carro assim. Bom, deve ter, mas eu não sei. Não vi. Vamos lá de V8 comprar o carro e tudo, né? Bora lá. Só que assim, o Jorge não me respondeu, galera. Eu preciso do dinheirinho lá. Até tinha conversado com ele antes, que eu tava pensando em comprar um carro. Eu falei, você não tinha o dinheirinho pra me emprestar aí. Ele falou que tinha. Mas como agora ele tá no campeonato lá, ele não consegue, mano. Até ele me mandou um vídeo. Olha só. Ele tá dentro do carro, preparando pra entrar na pista. Só que ele não mandou agora, ele mandou já hoje. Aqui é o vídeo, ó. Era pra mim, tá indo, né, família? Hoje, sexta-feira, pra sábado e domingo ver o campeonato. Só que, cara, essa chuva aí, desanimei, tá aí. Eu tava sozinho, meu irmão não tinha confirmado se ele ia ou não. Aí eu acabei abortando a missão. Que eu tava com a caminhonete estragada, cara, sabe? Você viu lá. Ela vai ficar o dia todo hoje na oficina. E a gente precisava das mini-motos pra dar um rolezão lá dentro do evento. Tem mais essa, né? Deixamos as mini-motos. Imagina, lá dentro do evento nós andando em mini-motos. Pra cima e pra baixo. Ia ter conteúdo pra gente fazer. E aí, sem a caminhonete, sem a mini-motos, se eu for de V8, não vai ser interessante. Porque, cara, como é que eu vou ficar andando de V8 lá? Eu não sei, é ruim pra mim, cara. A gente é acostumado a se enfiar em valeta, buraco, e aí chegar de V8. Então, não tem como. Bom, vamos acelerar lá? Vamos ver o carro? Se Deus quiser, já vou comprar hoje. E vamos fazer drift com outro carro. Porque outro carro lá é tração traseira, moleque doido. Da hora, né, velho? Tração traseira, já vamos poder treinar, né? Eu acho que eu fiz é uma boa opção, galera. Porque esse aqui vai demorar a ser montado. E, Alex, não é fácil você sem experiência ir ali. Ou é ruim, mano? Ó, tipo, a pista tá molhada, ó. Só andar. Bom, vamos acelerar? Vambora. Então tá, família, vamos acelerar. Na chuva temos que tomar cuidado. Ali atrás, né, Alex, o carro já se dançou tudo, né? Já dançou tudo, né? Se tivesse com o motor de tração ativado, a ser desativado, nós já tínhamos 4. Assim, galera, ele blocado é muito perigoso acelerar no molhado, assim, ó. Então temos que ir devagarzinho, ver um sapotinho no barulhão. Uhul! Estamos pertinho já, família? 6km só. Já, né, aqui do lado. 10 minutinhos. Já vamos apresentar pra vocês o carro novo pro canal. Se tiver negócio. Tá da hora, velho. Bravo demais. A gente, igual a gente já comprou os bancos dele, tá ligado? Vou instalar semana que vem agora os banquinhos dele. Ele foi com o nome OMP, né? Banco de competição. O cara vai ter isso, né? Então os bancos é um carro, velho. Mas é isso, é melhor. Estamos pertinho já. Vamos chegar, vamos ver o carrinho de drift. É um outro carro de drift. Eu acho que muitos de vocês já sabem, né, família? Qual o carro eu tô indo comprar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vamos que vamos. Chegamos, família. Seguinte, vou deixar o carro estacionado um pouco mais longe. Porque se eu chegar de V8 lá, o cara não vai baixar o preço, mas nem que é vacatuço. E aí, Alex, o que achou do V8, mano? Cara, curti demais, né? Chama atenção ou não o barulho? Chama, né? Ó, vem ver a frente dele aqui, ó. Ó aqui uma luz verde que fica ali, ó. Muito insana. Ali eu deixei no tempo o carro, até amarelou aquele zoinho ali, ó. Mas eu vou mandar pro Lio fazer um monte de coisa ali. Pô, pensa num barulho, né, mano? Vem ver os escapão aqui atrás aqui, ó. Ó, é aqui assim, ó. Vou mexer na altura, kit ângulo. Nossa, mano, porque o carro vai ficar animal. Olha essa traseira dele, Alex. Nossa, que louco, né? Nossa, esse barulho. É um barulho um pouco mais bonito que o V8, né? Eu gostei mais, gostei mais do barulho dele. Tem que achar nome pra esses carros, mano. Os dois eu chamo de V8. Aí os dois me confundem. Ó, essa sainha lá, essa sainha de baixo aqui, ó. Muito massa. Botar uns escapão, né? Nossa, sendo normal. Bom, vamos lá, Alex. Vamos ver o carro novo. Vamos desligar eles aqui. Família, eu vou ali negociar. Se der negócio, já vou apresentar pra vocês o carro. E aí já vamos fazer drift também. Aproveitar, né? Só que vamos fazer drift no terrão hoje. Aproveitar que fica brilhada, né, cara? É porque lá na pista, lá, não sei. Vamos ver um lugar bom pra fazer isso. Vou fechar aqui. Cuidado, Alex. Vou fechar os vidros aqui, família, pra não molhar, porque tá chovendo. Ó, tá fechado. Ai, minha perna. Ficou fudido hoje, família. Fechou. Vamos lá. Bom, família, vamos ali então negociar. Eu não vou filmar, tá, família, essa negociação. Até porque, né, a gente não tem autorização pra filmar a pessoa, né? Mas eu vou deixar a câmera ligada aqui, vocês vão ver na negociação. Vamos lá, Alex? Vamos. Vai que dê tudo certo, né, mano? E... Ó, eu vou tentar baixar o preço no máximo. O máximo possível, tá? Eu tenho que ter isso. Ó, tá aqui. Boa tarde. Boa tarde. Oi, boa tarde. Vamos pro atraso. Tudo bem, você que é o Jonathan? Sou eu, Jonathan, isso mesmo. Quer dizer, é Claudete Catraca meu nome. É que é? Claudete Catraca. É porque eu tenho um amigo. É? Aham, com esse nome. É, meu subnome não é muito comum. Você tem um filho? Tem vários. Ah, tá. Vários filhos. Eu esqueci minha carteira, só um minutinho. Olha no carro, pega aí comigo, Alex. Caraca, mano. Que coincidência, velho. Caraca. Puta merda, chegou me dar um branco na hora. E agora, viado? Não, não, não. Ah, não vou comprar esse carro, mano. Será que é a mãe do louco? Olha aqui a mãe do louco lá. Espera aí. Puta merda pra mim. Ó, Alex. Na real, não sei se eu vou comprar. Melhor não apenar, mano. Mãe do Catraca, será? Vai saber, viado. Você não é a mãe do Catraca? Tá vendendo esse carro pra nós? Vamos lá ver. Não, mas assim, se o carro estiver bom e o documento estiver certo, não muda nada. E agora, viado? Eu tô tremendo nas calças aqui. Tô borrado. Será que esse sobrenome é comum o sobrenome Catraca, velho? Pode ser que seja, pode ser que não, né? Será que é coincidência o Catraca, né? Mas é muito estreita. Ah, mano. E agora? O que eu faço? Ah, estamos aqui já. Ah, vamos ver o carro pelo menos. Ah, mano. Vai se fuder. Ela tá sozinha ali. Ela tá sozinha. Ah, tá sozinha. Ah, mano. Eu acho que melhor levar azar. Eu acho que não, cara. Vai que é comum esse sobrenome, cara. Vai que é coincidência. E agora, viado? Será que eu volto ou não? Vamos dar uma olhada no carro, cara. Vamos lá então de novo. Não tem nada. Caralho, mano. Medo agora, viado. Dá medo, mano. Vamos tentar abaixar o preço, então. Vamos ensurar, mano. Galera, não vou enxer a câmera, mano. Deus do livre até. Você viu a cara dela, mano? Não, mano. Eu vi aí. É parecida, né? É parecida, cara. Tá. Quer que a feca? Então, não sei se eu vou comprar o carro. Eu vou meio que... Tô meio que dando pra trás mesmo, porque... Tá vendo ali, não tem muito dinheiro, tá ligado? Agora, naquele preço que você fez lá, muito... Tá muito caro. Tá muito caro. Tá muito caro. Tipo, o mínimo, eu tenho que fazer uns dois mil... Uns oito mil, mas não é. Ah, o carro sem, pode. Tá bom. Posso ver? Pode, pode. Liga lá pra me ver. Calça nova. Foi reformada agora. Mas é. Ó, vou mostrar aqui que ele tá funcionando. Tá bonitinho de lata. Ó, pegou na primeira. Na primeira, já. Na primeira, já tem que fazer um chão. Vai feita que o rono tá funcionando. É o cheirinho, né? É, ó. Vai feirinho. O carro da senhora? Não, era do meu filho. Mas o meu filho deu uma sumida, sabe? Não apareceu mais, deixou fundida, com conta pra pagar e eu tô vendendo o carro dele. É com o celular do lado pra te olhar? Tô pegando aqui, ó. Não, ela tá ficando estranha, mas é muito estranha. Tá lá que é do filho, mas a câmera não tá por isso, tá? Tá bem, tá periginho, né? Tá periginho. Eu gosto de fazer ela baixar o preço. Quanto dá pra fazer a vista, assim, ó? Dá um descontinho pra nós? Pois é, não posso te dar... Como é o nome do filho da senhora? O nome do meu filho? É. Eu tenho três filhos. Um, dois filhos. Como é o nome dele, né? O dono desse carro era o meu filho da senhora. Por quê? Por isso é um problema? Não, não. Tá, mas o que você já é ocupante pra pagar, eu quem formei o carro, então eu posso vender. Tá aqui o documento, ó. O documento tudo certinho, tudo em dia. Tem aquele valor lá que eu te falei, que eu te passei pelo telefone. Tá, mas aí se é do filho da senhora, como é que a senhora vai fazer pra... Ah, depois eu me entendo com ele. Porque aqui tá no nome do tal de Capraca. Sim, mas o carro é meu. Ah, ele deixou o carro pra mim. Eu tô... Meu nome também é Capraca. Sobrenome é meu. Mas o problema que vai precisar dele lá pra assinar. Mas eu não posso assinar por ele? Não pode, eu acho. Isso. Ah, então eu já nem preciso assinar nada, gente. Você faz aqui mesmo. Fizemos um negócio aqui por fora mesmo. Palavra? A palavra não conta. É, a polícia tem que pegar esse carro daí, né? Não, mas tu acha que eu vou ir atrás de ti por causa do carro? Não vou fazer nada de lado. Não, a polícia não vai parar. O carro tá bonito. Tá um matinho, não tá um minado. É que a gente é meio que visado aqui. Eu acho que ninguém vai te parar com esse carro, não. Tá, deixa eu vou... Só um minuto, deixa eu pensar aqui. Tá bom. Vem aqui, Alex. Tá esperando. Segura o documento. Viado, eu acho que é furada. Caralho, agora... Ela falou que era do Catraca ainda. Eu acho que é furada, mano. Será que é mesmo Catraca? Com certeza, mano. Com certeza, você tá gravando? Claro, tô gravando. Com certeza que é furada, mano. Ah, você não tem uma cabeça, hein? Com certeza que é do Catraca, mas como assim, mano? Mãe do Catraca. Porque sabe, né, que vieram me apertar isso no Chevette, né? Ah, já vieram, então? É, não é que eu fui atrás. Vieram me apertar, por isso que eu falei pra você que eu tava afim de comprar um carro. Fizeram muito abaixo da FIP. Caramba, agora... Sabe quanto custa um Chevette? Fingresso, Max? 20 mil quanto, mano. 20 mil. Aquele jeito que tá ali, ó. Ela tá fazendo por quanto? 8 quilos. Tá, mas tem alguma coisa que tá errado, cara. Na verdade é 10, mas eu tô tentando tirar por 8, mas ela não quer baixar, né? Tipo, a metade do preço, tá ligado? Cara, agora é difícil o cara comprar um carro assim, né? O que se eu comprar, mano? E se der a de bosta aqui atrás de nós? Ah, por aí o carro é nosso, cara. O cara é, né? Bom, galera, graças a Deus deu tudo certo. Comprei o carro. Tá logo ali na frente, ó. Ó, não dá pra ver porque a câmera nem foca mais, velho. Deus o livre. Bom, família. Só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Eu acho que eu comprei o carro da mãe do Catraca. Ou é muita coincidência, cara. Porque o sobrenome da mulher era Catraca, cara. Se eu comprei ou não, filho. Já era. Passei o Pix, fui lá no cartório e já... Já peguei, já assinei a papelada. Meu irmão tá indo com o carro ali na frente, família. Eu vou parar pra mostrar o carro, fazer os detalhezinhos pra vocês, né? Eu sei que eu tô meio que fazendo um suspensezinho. Porque eu quero gravar um vídeo específico. Mas eu acho que eu comprei, mano, o carro do Catraca. Você acredita, mano? Não é possível, cara. Ó, eu vou explicar a história pra vocês, família. Eu tava de boa em casa, até tinha comentado com o Jorge, né? Que eu queria comprar um carro. Só que, galera, como a gente fala tudo em vídeo, tudo a gente faz em vídeo. Pode ver. Tudo, mano. Se eu quero comprar um carro, a gente dá um spoilerzinho. Eu lembro que eu falei no vídeo... Não sei se o editor vai lembrar. Se o editor, se você lembrar dessa parte do vídeo, se você editou... Calma a boca, assim. Coloque fazendo um favor aí. Que eu falei bem assim, Jorge. Eu preciso comprar um carro pra me treinar. Aí me apareceu hoje de manhã cedo no Facebook, mensagem lá. Tem um carro assim, tal, tal. Tô pedindo tal. Daí eu olhei e falei, como assim, mano? Um carro que tá em torno aí de 20 mil reais, porque o motor fortinho, do jeito que tá ali. Um carro que tá em torno de 20 mil reais pela metade do preço. Aí eu pensei, não. Tem alguma coisa errada, né? Daí me mandou o documento certinho. Eu pesquisei pela placa. O carro não é de... Como é que posso falar? Não é de furada. O carro é... É limpo, mano. Não é sujo, se você quiser assim. Aí eu fui, mano. Fui negociar o carro. Comprei, galera. Tá ali na frente ainda, tô com medo, sabe? Lá no cartório eu fiz o... Fica, eu vou te mostrar pra vocês. Vai, deixa eu parar o carro aqui. Deixa eu parar o carro aqui, mostro pra vocês. Ai, acabei de riscar a roda do carro. Desgraça mesmo. Acho que acabei com a roda. Ó, o Alex foi lá na frente, acho que eu vou lá atrás dele. Mano, eu dirigindo sou um cagado, velho. Meu Deus. Batindo meio fio a roda. Ainda bem que... Tomara que só pegou o pneu, velho. Senão eu tô fodido. Maravém aqui no zoológico, família. Nossa, mano. Putz, agora eu fiquei puto. Falei que é tudo errado, mano. Falei que ele vinha aqui no zoológico e ele não... Deixa eu mostrar o carro pra vocês, sabe? Deixa eu mostrar a documentação também. Eu deixei lá. Ai, cacete, mano. Eu sou cagado mesmo, acho que eu fodi com a roda do carro. Se pegou, olha que coisa linda essas rodas, mano. Mas que não pegou. Ah, filha da mãe, molhei meu pé. Putz, galera. Ainda bem que pegou só no pneu, ó. Não pegou na roda, a roda vem um pouco pra dentro. Nossa, eu sou cagado pra fazer isso. Vem, Alec. Vem, homem. Vem aqui. Família, eu tô fazendo um suspensezinho, né? Eu mostrei o carro ainda pra vocês. Vou fazer um vídeo específico. Mas... Tomara que só foi coincidência, mano. Não foi... Nossa, eu comprei o carro da mãe do cara traca. Fudeu, família. Ele vai vir atrás, de certeza. Nossa. Escreveram o motorzão, galera? Nossa. Cozina, né? Cozina, né? Tomara que seja essa coincidência, né, mano? Tomara que seja. Porque se eu comprei o carro da mãe do catraca... Saiu a casa pra nós. O cara vai vir atrás, pode ter certeza. Vamos mostrar o carro pra galera? Pô, tá na hora, velho. Galera, esse... É o carro... Que eu comprei. Tchau, tchau, tchau.